Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do banco digital banco inter que vem aí com mais uma novidade que ainda não ficou bem claro por parte do banco digital mas eu quero compartilhar aqui com vocês para que vocês fiquem sabendo se você tiver interesse nesse tipo de produto já aproveitar esse momento e fazer a solicitação da sua bom pessoal que está acontecendo é o seguinte é que o banco digital removeu aquela exigência que normalmente algumas instituições financeiras e como ele mesmo vinha exigindo para para que as pessoas pudesse solicitar esse produto que é a exigência de você ter $50 na sua conta ao que parece a instituição financeira digital fez a remoção da exigência desse valor de $50 para que você pudesse ter acesso ao cartão físico e o que aconteceu agora que as pessoas podem fazer a solicitação da abertura da conta e solicitar o seu cartão físico da conta global sem a exigência para você desses $50 isso é bastante interessante porque não só ele fazia essa exigência como outras instituições também faziam essa exigência que para você solicitar você tem que ter esse saldo positivo exemplo disso é a própria conta do banco Santander que recentemente ele fez o lançamento aí que no caso a select global essa conta também tem essa exigência de $50 para que você possa estar solicitando o cartão físico ou cartão físico dessa instituição e entre os pontos positivos da conta internacional do banco Inter é que caso você esteja nos Estados Unidos você pode fazer saques gratuitos sem custos para você na rede de caixas eletrônicos Allpoint entretanto se você fizer saque ou movimentações financeiras em outros caixas eletrônicos de outras redes você pode se deparar com a cobrança de alguns encargos como eu falei no início do vídeo o banco ainda não esclareceu se essa é uma oferta temporária para que os clientes possam fazer abertura da conta internacional em dólar e posso estar fazendo a solicitação do cartão físico ou se essa realmente é uma medida que o banco fez que veio para ficar vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.